A aula de hoje, a gente vai montar os nossos PDFs, tá? Bora lá, então. A gente imprimiu os moldes, tá aqui. Como veio da impressora, a gente pegou, tá? Sempre, em todos os meus moldes, vai esse mapinha pra você se situar, tá? Sempre vai um mapinha ali, em todos eles vai um mapinha, tá? Então, a gente só segue um mapinha, tá vendo? A gente vai seguindo o mapinha. Deixar o mapinha aqui pra gente seguir. Então, essa é a primeira folha e a gente vai seguindo o mapinha. E daí, não tem erro, tá? No começo, você pode se atrapalhar um pouco. Sempre uma sobre a outra, tá? Ó, tem sempre essa marcação aqui, você coloca marcação com marcação. Todos os moldes tem o xizinho aqui e aqui. Aí, você coloca marcação com marcação. E não tem erro. Tua impressora tem que tá bem calibrada também, tá? Aí, os riscos não saem fora. Se ela não tiver bem calibrada, né? Aí, ela sai com risco. Aí, você não consegue casar, né? Mas daí, não é o problema do molde. É o da impressora de vocês. Você tem que calibrar bem a impressora, tá? A folha tem que tá certinha na impressora, pra ela não imprimir torto. Então, tem tudo isso. O espaço, você tem que ter um espaço grande, tá, gente? Um espaço grande pra você tá... Quanto maior o molde, mais espaço você tem que ter, tá bom? Então, você vai ter que montar esse quebra-cabeça. Não tem como, não existe. Eu não conheço nenhum molde digital que não tenha que fazer essa montagem, tá? Não existe. Aí, você vai colando, seguindo o mapinha. Vocês estão vendo o mapinha como que tá, né? Ó. Esses quatro. É aqui. E não tem erro. Tá certinho. Nosso molde, seguindo o mapinha, dá certinho. Agora, você vai precisar fita durex, tá? Eu gosto mais daquelas fitas brancas, né? A durex, quando você vai colar, ela puxa, né? A estática dela puxa os teus moldes, né? O papel e aonde que sai fora os riscos. Então, eu gosto mais da branca. Eu não tenho aqui ela. Pelas fitas que é bem usada nas pinturas de casa, né? Então, sempre tem um daquelas lá. Mas, no caso, se você não achar e não tiver, aí você pode usar a durex mesmo, tá? Colando com cuidado pra não sair fora. Depois dela colar, tu não consegue mais... E vai colando. Então, tá aqui o molde pronto. Agora, é só cortar e depois cortar na peça. E assim você monta os teus moldes, ok? Aí, se você quiser colar num papelão, né? Pra ficar mais durinho numa cartolina, também dá. Vai dar durabilidade, vai durar mais teu molde, né? Mas, é isso aqui que você tem que fazer. Não tem segredo, é facinho. Então, a aula de hoje foi essa. A gente tá juntando, eu tô juntando os PDF, montando os PDF depois de impresso, né? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Então, bora pra próxima aula aí. E não pula nenhuma aula, gente. É muito importante. Assim, quando você for para os moldes que você for imprimir, você for juntar os moldes que você for cortar na peça, né? Você já vai tá sabendo tudo isso. Fica mais fácil. Não vai ter tanta dúvida, tá? Então, não pula essas aulas de introdução, que elas são muito importantes pra quando você chegar no molde, chegar na produção, você tá aí fera pra imprimir os moldes, montar os moldes. Aí, você tá fera aí pra salvar, montar e imprimir os moldes. Tá bom, gente? Então, até a próxima. Tchau, tchau! Tchau!